Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Estamos aqui, é mais um sábado, meio-dia pra vocês. Pra mim, sexta-feira, 20 pra 6, então um pouco mais cedo hoje. A gente tem aí um Compom da Tese bem tranquilo, tá? Como vocês sabem, quem acompanha, quem não acompanha, fique sabendo agora que a ideia é basicamente eu falar um pouco das coisas que têm me chamado mais atenção e aí as notícias vinculadas ao que eu tô falando aqui embaixo pra quem quiser explorar ali na descrição do vídeo. De qualquer forma, a gente faz disclaimer antes, então basicamente o que eu faço aqui é discutir minha opinião pessoal, a forma como eu envio, isso não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente começa ali com a Vítia, que saiu, teve uma matéria recente no jornal aqui embaixo, falando sobre eles mirando o primeiro lugar no setor que eles estão posicionados ali de defensivo biológico e por aí vai, né? comentado no IPO avaliado no canal. De qualquer forma, fala ali do IPO em espera, então acho que é uma levantada aí que pode vir a trazer o IPO, a volta aí do planejamento do IPO da Vítia pra um futuro mais próximo, acho que é interessante, vamos ver o que acontece. De qualquer forma, é um ativo que eu fiquei bem interessado na época, é interessante ver que ainda tá levantando uma bola, ainda tão falando dele, pra caso eventualmente aquilo ali aconteça, a gente possa justamente estar perto ali e possivelmente aproveitar esse momento, dependendo de como for esquematizado a próxima tentativa de IPO, se for o caso, e é bom ver que não tá morto, né? Que tá em espera. Segundo ponto aí, da Embraer, tá mirando fusão com uma SPEC, uma Special Purpose Acquisition Company, basicamente uma Blank Check Company, uma companhia ali de cheque em branco, né? fundada, basicamente, pra fazer uma fusão com outra companhia, já de capital aberto, abrindo capital, tem que avaliar mais a fundo como vai ser estruturado esse tipo de negócio, mas acho que é positivo pra Embraer, não passo a ter interesse no ativo, mas não, deixa de ser positivo pra eles, acho que é interessante ali ver a companhia conseguindo dar um norte numa operação que tava sofrendo um pouco mais por causa da guinada e da mudança que a gente teve mais agressiva durante a pandemia, justamente no setor de aviação, então vejo como bem positivo pra eles, não faz com que eu tenha interesse, como eu disse, no ativo, mas é um ponto positivo e eu achei muito mais interessante o fato de a gente estar vendo cada vez mais a questão de táxi aéreo e carro voador, como você quiser chamar, né? Os drones ali pilotados que vão funcionar, a ideia é meio que funcionar feito Uber, cada vez mais ver isso de fato sendo viabilizado e tendo investimento financeiro, acho que é interessante independente de qual companhia é, tá? A B3, que a gente tava olhando semana passada, rompeu os R$16,00 pra baixo, abaixo dos R$16,00, tô olhando o ativo, tá? Isso porque a galera novamente desesperou agora com a liberação de uma operação ali pra operar com o CRA, tá? A operação captou R$10,8 milhões e foi o fim da picada porque teve uma liberação pra operar como competidora numa área ali da B3. Eu, novamente, volto a dizer o que eu disse antes, não vejo como abertura pra competição nem nada, mas assim, dado que o mercado reage agressivamente mal a algumas questões aí criadas de vai ter competição e bababá, eventualmente se vem à tona e afeta negativamente o preço do ativo. Eu tô acompanhando, eventualmente é possível que eu entre ali na operação, mas por enquanto tô só assistindo, tá? A galera vem me perguntar bastante no Instagram se ia entrar, se não ia entrar. A BRF, novamente, aí já no dia de hoje, né, começou a querer reagir hoje, ontem, se não me engano também, isso sexta e quinta, né, eu tô falando, a gente viu ela ali com a JBS possivelmente querendo reagir, acho que é um pouco inviável a JBS entrar naquela briga pela BRF, uma vez que ela já tem ali um market cap que soma muito mais do que as três outras somadas, BRF, Mafrig e Minerva, então acho que o CAD possivelmente teria algo a dizer, mas isso não deixa de ser interessante, uma vez que movimenta na direção de consolidação aquele setor, a JBS começa aparentemente a dar indicações ali de que não tá disposta a ficar quieta enquanto o setor se consolida, então, assim, novamente, volta a levantar que Minerva ali acaba ganhando algum nível de visibilidade, isso pode afetar a gente positivamente que tá comprado em Minerva. Daqui pra frente, falando em Minerva, ela teve ali aprovação pra uma sequência de produtos pela Ambrands, que é a dona global de KFC, Pizza Hut, Taco Bell e Wing Street, que são grandes redes de restaurante, mais vinculada ali a fast food. De qualquer forma, bem positivo pra Minerva, a gente tem que ver o quanto isso daí vai afetar a operação, por enquanto é só potencial de venda, mas de qualquer forma não deixa de ser um ponto positivo que vale a pena levantar, foi pouquíssimo noticiado. A Ambipar comprando a metal área de engenharia, quando eu postei a notícia no Instagram e saiu ali esse setor de mineração, a galera saiu desesperada, achando que a Ambipar tava completamente traindo o movimento e indo num setor de não ISD, mas ela trata justamente ali de... ela lida ali com a questão de trabalho... só um pouquinho aqui que eu já vejo... tratamento de resíduo, coprocessamento, valorização de reciclável, por aí vai. Então, assim, tá vinculada ao setor de mineração, mas não faz, provavelmente, mineração. O Iguatemi, que também causou furor essa semana, propondo a reestruturação da operação. Eu, como falei na análise do Iguatemi, tô bem tranquilo com a operação, acho que é uma boa ideia, acho que favorece a manutenção do controle da operação, que é importante lidar com um mercado ali de luxo, não é a coisa mais trivial, eu gosto que continue a gestão atual e isso daí favorece, através de Unity ali, de fato, levantar capital de uma forma muito menos ameaçadora pra perda de controle. Não vejo nenhum pouco como negativo. A Cristina, que vai assumir a presidência, é alguém que eu acompanho desde... trocentas teleconferências atrás, é uma pessoa que manda muito bem, ela tem total controle ali da situação, então acho que é, justo eu gosto do jeito que ela faz a gestão ali do... antigamente a parte dela ali do Iguatemi, agora passando a CEO, então assim, vejo como muito interessante, comentado mais a fundo no IPO e tem um documento, na análise do canal, e tem um documento longo no RI, em relação com investidores do Iguatemi, tá justamente falando paulatinamente sobre cada etapa do processo, acho que o apósito pavoro todo se deu, porque bastante gente não tá compreendendo muito bem no que aquilo ali implica, e aí fica o bando de papagaio e de pirata do Twitter falando asneira que não tem fundamentação, e aí a coisa acaba desandando, eu tô bem tranquilo com o médio e longo prazo da operação e acho que é um bom movimento, tá. Finalizando, e aí, como de praxe, né, geralmente a gente tem aqui podcast no final, novamente hoje, um deles, os dois são o The Daily, tá, do New York Times, um deles o Who is Hacking the U.S. Economy, falando, desculpa, sobre ransomware, então sobre o que aconteceu com a JBS, inclusive, de software entrando e sequestrando os dados das empresas e aí tendo que pedir pagamento e pegando em setores ali que estão começando a ficar muito vinculados com infraestrutura, semana passada ou retrasada com distribuição de petróleo, agora recentemente com a JBS, então assim, algo que eu acho que é interessante dar uma olhada, e um outro que eu achei muito mais a título de curiosidade, The Unlikely Pioneer Behind mRNA Vaccines, tá, que é justamente falando a história de quem deu a introdução ali da tecnologia de mRNA, de RNA mensageiro, que a BioNTech conseguiu utilizar pra fazer a vacina da BioNTech-Pfizer, que é uma das que a gente vê aí como mais relevantes hoje em dia, então acho que é uma história interessante ali justamente da mulher que tá por trás daquele estudo de mRNA e toda a história dela, assim, torna tudo bem, é pouco provável e ainda assim acontecendo, é bem interessante, acho que vale a pena dar uma olhada, tá, de qualquer forma, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, se precisando de mim, tô sempre no Instagram do canal, tá, arroba investi com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá hoje um compondo a tese mais curtinho, de qualquer forma, a gente não enche linguiça aqui, tá, valeu galera, um grande abraço, bom final de semana pra todo mundo, amanhã, domingão, 7 da noite, tem o Movimento da Semana, grande abraço, valeu!